Música Isso! 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 Vai, vai! Vai, vai! Vai, vai! Vai, vai! Vai, vai! Vai, vai! Isso! 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 Bate forte! Força! Vai, vai! Vai, vai! Vai, vai! Vamos! Isso! Vamos! Vai, vai! Vai, vai! Vai, vai! Vai! Força! Força! Vamos! Força! Força! Isso! Isso! Força! Força! Vai! Isso! Vamos, Thiago! Se consegue, rapaz! Isso! Isso! Vai! Aê!